A gente ganhou, quer dizer, a gente ganhou não, a gente tem um apoiador que é esse pessoal da Conversa. A gente ganhou de um apoiador da Mostra Geração um monte de pares de sapato All Star do tipo desse. Sabe que nós ganhamos de um dos apoiadores, o pessoal do All Star Conversa, a gente ganhou tênis. A gente tem, escondido debaixo de uma cadeira, dois vale-brinde. Quem achar ganha, leva para casa o pares de All Star. Quem achar ganha o tênis que vai lá na loja apoiar, eu não sei. Vamos lá ver quem que achou. Então é o seguinte, procurem, está debaixo de uma cadeira, tem um vale-brinde. Vamos ver quem ganha. Quem achar vem aqui. Ele é grande assim, brilhado num plástico, está escrito Nossa Geração. Procura, cara, procura. Procura, cara, fica parado. Olha aí, achou ali um, vem cá, tem um ali que já achou, palmas para ele. Quem achou o outro? Já achou aqui o outro, vai pra cá, vamos lá. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Vem cá. Você tem que me dar todas as coisas para eu anotar para você ir lá na loja. Qual é o seu nome? Qual é a gente? Você é de qual escola? Pará. Escola Pará? Você vai ter que dar seu nome, seu telefone, todos os seus contatos para você poder ir lá em uma loja, que aí você escolheu o que tem, visualizar, na cor que você quiser, do jeito que você quiser, beleza? Uma salva de palmas para ele. Tem outro, hein? Tem outro, são dois. E se a característica é vazia, passa para a outra? Passa para a outra, tem direito a procurar, não está só na sua, pode estar na outra. Achou, achou ali. Alguém já achou? Achou. Achou aí? Cadê? Cadê? Procete. Procete com a escola. Por aí. Por aí. Por aí. Como é seu nome? Rafael. Você é de qual escola, Rafael? Jorge Ficha. Hã? Jorge Ficha. Escola Jorge Ficha. Fica aqui, fica aqui com o seu barulho. Espera aí. E você? Como é seu nome? Marcio. E você é de qual escola? Sergipe. Escola Sergipe. Então uma salva de palmas para eles que ganharam. Eu também, mas eu penso ganho. Tá? Hã? Esse azul já é lindo. Tem vermelho, tem prata, tem creme, tem todas as coisas, tá? Você vai poder escolher. Tchau. Tchau. E aí